Olá pessoal do canal Cabine da Voz, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, mas é um vídeo delicioso, diga-se de passagem. Nós vamos fazer um review desse ovo, famoso ovo das chocolates Brasil Cacau. Gente, esse ovo tá sendo muito comentado no Instagram, TikTok, também tem muita gente provando. Nós não vamos fazer um vídeo provando, mas vamos mostrar detalhes desse ovo para você que curte ovo de Páscoa. E principalmente para você que curte um ovo de Páscoa diferente. Gente, olha aqui. Esse ovo é a inspiração da Dinda, que a chocolates Brasil Cacau também tem, tá? É um chocolate ao leite com recheio de marshmallow e aqui o wafer com chocolate ao leite. Vamos mostrar aqui alguns detalhes característicos da embalagem primeiro. Aqui vem, surpreenda e se delicie com esse sabor. Tem um peso de 690 gramas de ovo, ou seja, bem grande, tá? Antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de já se inscrever no canal, deixa seu like se você curte esse tipo de vídeo, tá bom? Ah, outro detalhe. Comenta aí embaixo se você já experimentou esse ovo ou se você tem curiosidade para saber o que tem de tão especial nesse ovo chamado Delírios de Dinda da Chocolates Brasil Cacau. Vamos lá. Ó, ovo de chocolate ao leite com recheio de chocolate ao leite com pedaços de wafer e marshmallow. Vamos filmar um pouquinho mais aqui da embalagem para vocês verem. Tô filmando sozinha aqui com o mamão. Aqui, gente, uma caixa, tem um laço em cima. Uma caixa muito bonita, né? Por sinal. Vou tirar o laço aqui para a gente poder ver mais detalhes dela. Olha só. Aqui vem falando algumas coisas, ó. Um dos grandes sucessos da Brasil Cacau é o ovo Delírios de Dinda. Encanta o Brasil. É só abrir e se surpreender. Muito marshmallow combinado com waffle crocante e puro chocolate ao leite. Olha só, gente. A expectativa, quando você olha pela caixa, é bem grande, né? Para quem gosta aí de marshmallow, que eu acho, assim, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Os dois lados são igual. Particularmente, eu acho, assim, uma combinação perfeita. Então, aqui tem ingredientes, né? Algumas informações para alérgicos. Ó, vem escrito aqui, ó. Marshmallow é um produto à base de clara de ovo, tá, gente? Marshmallow é marshmallow, né? Tem aquele cheirinho de ovo, mas é sensacional. Vamos lá. Vou tentar abrir aqui com vocês. Vou pedir ajuda aos meus auxiliares para poder abrir. Ah, tá. Muito importante aqui, ó. Fui lembrada aqui, ó. Aqui a informação nutricional, ela é representada por uma porção de 25 gramas, tá? Ou seja, um quarto de banda do ovo. Você pega a banda do ovo, divide por quatro, um pedacinho daquele. Tem essa tabela nutricional aqui, ó. Valor energético, 115 calorias. Carboidratos, 14 gramas. Proteínas, 1,1 gramas. Gorduras totais, 6,1 gramas. Gorduras saturadas, 2,9 gramas. Fibra alimentar, 0,7 gramas. E sódio, 16 miligramas, tá bom? Esses valores são baseados, né? Naquela dieta de 2 mil calorias. Aqui, gente, olha. Como conservar, também tá falando aqui. Conservar em local fresco e inodoro. Evitar a exposição ao sol, calor e umidade. Consumir logo após aberto, tá? E se você for colocar, ou seja, aqui não pode, eu acho, ir na geladeira, né? Pra ele não ficar duro, olha. 18 graus a 24 graus. Isso daqui é uma temperatura ambiente, dependendo da região aí que você mora. Vamos lá, pessoal. Vou pedir aqui a assistência pra gente poder abrir essa caixinha. Ó, aqui é a abertura dela, tá? Por cima. Tem um selinho, um plástico. Então, remover. Remover o taberno. Olha isso! Gente, eu vou trocar aqui de mão aqui, vou pedir pro meu assistente segurar pra eu mostrar pra vocês com detalhes. Então, vem, ó. Dentro da caixinha, o ovinho. É muito pesado. Muito pesado. Tá? Então, dentro da caixa, olha, só tem as basezinhas, né? Que seguram o ovo e é uma caixa comum. Mas é uma caixa muito bonita, gente. Olha, bem reforçada, é uma caixa bem bonita. Vou colocar ele aqui de fundo. Pra vocês poderem. Isso vai parar. Olha, gente. Que o vão. Realmente, ali fala 690 gramas. Mas vou te falar, a gente não tá com uma balança aqui, não. Mas deve ter daí pra lá, tá? Muito grande mesmo. Ah, detalhe. Ovo. Não tem aquele... Aquela falsificação de tamanho, né? Porque tem aqueles ovos que você compra embalados, vem um copinho aqui embaixo. Então, parece que o ovo é gigante, quando o ovo é pequenininho. Esse daqui, não. Realmente, o tamanho que tá mostrando ali na caixinha é o ovo. Gente, avaliando, assim, pela questão do peso e do tamanho, isso aqui é um ovo pra você comprar. Se tá com pouca grana, compra esse ovo. Porque você pode colocar aí na mesa de Páscoa, do almoço de família, e dá pra você servir tranquilamente de seis a oito pessoas, tá? Porque você até viu ali atrás, na informação nutricional, fala um quarto de banda. Ou seja, você pega uma banda e divide por quatro. A outra banda, você divide por mais quatro. Oito pedaços. Oito pessoas comem satisfeito. Então, vamos lá. Ele vem embalado num papel bonito, né, gente? Porque não é aquele papel alumínio, assim, simplesinho, não. Papel alumínio bonito aqui. Na verdade, papel laminado, que fala, né? Nossa, o cheiro. Tô com ideia do cheiro disso aqui. Tô até grudado o marshmallow ali. Ai, gente, desculpa fazer vocês passarem vontade, mas olha isso. O cheiro aqui tá maravilhoso. Olha o que que tá vazando aqui, gente. Marshmallow. Fazendo tinta. Não tem como não rasgar o papel, porque o papel vem bem coladinho aqui. Minha mão já tá lavadinha. Por isso que eu tô pegando aqui no ovo da família. Gente, olha só. É aquele ovo com a casca com as ranhurinhas, tá? Bem tradicional de Páscoa, né? Sempre o ovo da Páscoa. As forminhas geralmente tem. Quem faz artesanal aí sabe que geralmente tem. Olha isso aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Marshmallow. Vamos tentar abrir. Ai, que medo de quebrar. Ui. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar, hein? Uau. Olha isso. Gente. O que que é isso, gente? Olha aqui. Nossa, eu tô até salivando. Olha o tanto de recheio. Observe. Que é um ovo recheado. Esse aqui, Brasil Cacau. Não mentiu. O ovo é realmente muito, muito, muito recheado. E são as duas partes do ovo, olha, com recheios iguais, tá vendo? Não é recheio de um ladinho e o outro fraquinho, não. Ele é muito recheado mesmo. Sensacional. Deixa eu pegar isso daqui como apoio pra eu abrir um ladinho pra gente ver o meio, né? Que é o meio do ovo que tem a surpresa. Agora eu vou ter que quebrar aqui pra gente conseguir ver. Foca nisso aqui. Olha esse recheio, gente. Aqui nessa parte, que tá o chocolate ao leite com as casquinhas de waffle, marshmallow por cima. Olha aqui, gente. É muito marshmallow. Pra você que gosta de marshmallow, esse aqui é o ovo ideal. Pra você, eu não vou resistir, vou ter que provar. É muito bom. Muito bom. O pessoal da assistência aqui também quer provar. Muito bom. Maravilhoso. Gente, esse foi o review de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Então essa é a dica da Páscoa pra você, tá? Que não quer gastar muito, quer servir sua família. Com um produto de qualidade e um sabor realmente que faz você delirar, gente. Porque é uma delícia. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário. E até a próxima.